BATUMIRIM Eu vou mostrar as imagens com drone também É uma praia bem... Você chega de carro na praia É uma praia bem grande e eu vou mostrar lá A hora de chegar lá E tamo lá Tamo indo pra lá então E mais tarde eu mostro as imagens do local Fala bom dia! Bom dia! Depois a gente volta Aí meu neto Bruno dormindo Viemos pra praia Mas pegou no som no carro Vou fechar um pouco aqui e dormir um pouquinho E aqui nós estamos na praia do BATUMIRIM É uma praia que fica uns 30, 35 km de Ubatuba No sentido norte Separa o carro aqui na beira da areia Tem alguns quiosques Eles tem pousada aqui E é uma praia Uma extensão enorme de areia Eles vão ficar aqui hoje Kiosque do Denilson Ali tem uma capelinha Tem uma pousada Vou mostrar daqui a pouco Aqui tem uma capelinha A capela Nossa Senhora dos Navegantes A capela Aqui Uma vista dessa aqui, né? Uma vista dessa aqui, né? A capela Cadeira A capela A capela vai ter Boa Vimei T м Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bu, tá fria a água? Tá gostosa? Tá gostosa? Que praia bonita, né, Bu? Hã? Fica aqui perto do vovô. Vem cá, vem. Dá a mão pro vovô. Hã? Vamos lá ver a mamãe. Vamos lá ver a mamãe. Vamos? Molhou? Gostosa água. Praia do Batumirim, Ubatuba, São Paulo. Quem tá aqui? Quem tá com sono? Quem tá com sono? Hã? É o Bruno. É o Bruno? Cadê o Bruno? O Bruno tá com sono? Sim. Tá? Tá com sono. Põe a pepeta. Põe a chupeta. Aê! Manda um beijo. Manda um beijo. Ah, que beijo gostoso. É vídeo? É vídeo. Sem vergonha. Beijo. Aê! 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 Tchau, tchau.